Organização e Método, um programa voltado para os desafios dos relacionamentos das famílias. Aqui buscamos orientações na Bíblia e nas ciências para os pais e as mães, as avós, as cuidadoras, as professoras, para todas as pessoas interessadas em temas relacionados à educação dos filhos. Venha conversar conosco. Neste bloco que trata do acompanhamento escolar, temos muito a conversar. O episódio de hoje vai falar sobre livros didáticos e a Bíblia. Como este tema aparece em sua casa, especialmente nos momentos que você ajuda no dever de casa? Os conteúdos valorizam ou confrontam o que aprendemos com a Bíblia? E já chamo para a nossa conversa a professora Fernanda, a paz do Senhor Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor a você que nos assiste. Nós estamos tratando hoje de um tema muito importante para as famílias, sobretudo das crianças, intermediários e adolescentes e até os nossos jovens, que é orientar você, pai, mãe que nos assiste, sobre os cuidados que nós devemos ter dos conteúdos dos livros didáticos e aquilo que está assegurado na palavra. Se eles negam, se eles confrontam, se eles dialogam com a Bíblia. E para o encontro de hoje, não teria pessoas mais especiais para essa conversa. Verdade. Do que os nossos professores, pastores e amigos do grupo Ciência e Fé. Um grupo que tem trabalhado essa interseção da ciência com a fé na nossa igreja, com temas que são muito preciosos para os pais, para que a gente, enquanto pai e mãe, não fique perdido na orientação das famílias. Paz do Senhor, Willer. Amém. Paz do Senhor, irmã Fernanda. Paz do Senhor, irmã Kézia. Paz do Senhor, pastor. Uma honra ter você aqui. Paz do Senhor, pastor Tiago. Paz do Senhor a todos. Os irmãos estão nos assistindo. E hoje não estamos só com o irmão de Vila Velha. Estamos com o pastor Tiago, que é nosso conterrâneo de Cariacica. Isso aí. Internacional de Cariacica. Internacional de Cariacica. Muito bom. Tá bom? E o Willer, que é de Vila Velha, é importado, né? Hoje ele é minoria. É, importado de... Na verdade, assim... De Minas, né? Estou de Belo Horizonte, né? Estou aqui há pouco tempo, mas já estou completamente adaptado, já juntamente com os irmãos, né? Temos recebido uma bênção muito grande aqui. Que bênção. Que bom. O Espírito Santo é acolhedor e, sobretudo, ao falar da nossa igreja, né? Um menino não vai gostar, né? Do Espírito Santo. Já estava adaptado antes, né? Exatamente. E antes de nós entrarmos nos assuntos da ciência, dos livros didáticos, da Bíblia, nós vamos pedir que vocês falem um pouquinho sobre vocês, a família, os trabalhos que vocês realizam, como professores na vida profissional, como voluntários no grupo de Ciência e Fé. Amém. Eu acho que isso os irmãos já conhecem mais, mas para quem está nos acompanhando pela primeira vez, é importante falar sobre os irmãos. Amém. Amém. Começava por mim? Podemos. Podemos. Amém, né? Nós... Meu nome é Willer Campos e, na realidade, a minha vida profissional, eu fui professor, sou professor ainda, já aproximadamente 17 anos. E, atualmente, no meu campo profissional, eu trabalho com formação continuada de professores. Eu sou vinculado à Secretaria de Educação de Minas Gerais e lá nós prestamos um serviço de assessoria aos professores, com produção de documentos, sequências didáticas, para o nosso aprimoramento. Nós, enquanto educadores, estamos sempre aprendendo. E é sempre, cada vez mais, um desafio muito grande para todos nós, que estamos na área da educação. E amamos muito isso, né? Tanto que nós persistimos bastante, porque a gente luta para que o conhecimento, ele seja repassado e que isso faz com que as pessoas, elas progridam cada vez mais. E, na realidade, eu também faço parte do Grupo Ciência e Fé desde o ano de 2018. E, desde então, nós temos produzido conteúdos que envolvem temas ligados à ciência e à Palavra do Senhor. A gente sempre diz, né, pastor Tiago, que a gente vai usar a ciência só com uma abordagem didática para poder explicar as coisas do reino. E ninguém melhor fez isso do que o próprio Senhor Jesus. Tem muitas oportunidades, ele utiliza de elementos da obra criadora para que as pessoas pudessem entender melhor aquilo que é da eternidade de Deus. Então, ele usa elementos como o grão de mostarda, o trigo, o joio, várias situações, várias parábolas, para que as pessoas pudessem entender. Então, humildemente, nós, membros do Grupo Ciência e Fé, nós tentamos fazer alguma coisa que tenha essa referência. na nossa limitação, na nossa humildade, a gente tenta fazer essa transmissão desse conhecimento, uma pequena parte da ciência, é um paninho de fundo, mas deixando claro mesmo que a verdade absoluta está na Palavra de Deus. E, para a honra e glória do Senhor, nós somos servos aí da obra, eu desde os meus 14 anos, a minha esposa, a Cris, desde os 16 anos, temos já 10 anos de casados e estamos firmes no propósito do Senhor, na caminhada, cada vez mais com grandes experiências e hoje estamos podendo desfrutar aqui de mais uma experiência de estar aqui no programa com as nossas irmãs, é que a gente aprende muito com as irmãs também. É uma alegria muito grande estar aqui. Então, humildade. Eu sou o Thiago. Meu nome é Thiago Costa, eu estou pastor na igreja de Bela Aurora 5, em Cariacica, e a minha formação é de engenharia elétrica, eu sou engenheiro eletricista, também tenho outras formações na área da engenharia, como segurança do trabalho, engenharia clínica, eu também sou militar, eu atuo pela Polícia Militar aqui do Estado do Espírito Santo, atuo dentro do escritório de engenharia da polícia, também sou professor de matemática, de robótica, inclusive no Instituto DOD, e a nossa carreira, ela sempre foi direcionada pelo Senhor. Eu conto uma experiência que, logo quando eu entrei na polícia, eu gostaria muito de fazer direito, mas nunca me dei bem nessa área, e o Senhor foi me direcionando sempre para a área de exatas, e o Senhor foi me dando uma benção na área de engenharia, matemática, robótica, e lá na atuação, também no Grupo de Ciências de Fé, o meu estande também é da robótica, onde os meninos, eles tendem a gostar muito dessa área de programação, de eletrônica, eles gostam, né? Mas é também uma oportunidade de a gente falar do Senhor, falar daquilo que o Senhor opera, falar que tudo isso está dentro da obra criadora, nós aprendemos ao longo do tempo a lidar com essas coisas, principalmente na minha área da energia, né? Ao longo da história humana, fomos descobrindo várias coisas, e hoje nós estamos num programa online, onde tudo aqui é energia, mas essa energia que Deus criou no primeiro dia, e haja luz, e houve luz, e nós aprendemos ao longo do tempo a manipular essa energia de forma que hoje nós utilizamos muitos recursos com ela. A minha família também, a minha esposa, ela é nascida na obra, ela nasceu já na obra, os pais já são da igreja há muito tempo, eu vim já com 17 anos, o Willian falou que é mineiro de Belo Horizonte, eu também sou mineiro de Belo Horizonte. Olha, nós não sabemos. Mas eu vim pra cá com 17 anos, então aqui eu vim, conheci a obra, conheci a minha esposa, e pra mim, o acolhimento da igreja, na época que eu era jovem, os meus pais não eram da igreja, e não são até hoje, só a minha irmã que é convertida. Então o acolhimento da igreja, e principalmente o acolhimento do meu sogro e da minha sogra, foram como um segundo pai e uma segunda mãe, naquilo que diz respeito à vida espiritual. Os meus pais são formidáveis no que diz respeito à parte social, nos criaram muito bem, mas eles não tinham essa relação espiritual, né? E quem me acolheu muito foi os pais da minha esposa, que é um diácono antigo, né? O Pedro, e ali ele nos acolheu, e nós nos conhecemos melhor, e minha esposa, e casamos, estamos aí 18 anos casados, dois filhos, e sempre buscando a face do Senhor. Uma família na presença do Senhor, uma família direcionada pelo Espírito Santo, ela passa por momentos difíceis? Sim, mas em todos esses momentos, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá vitória, e nós somos felizes, porque o Espírito Santo está no nosso meio. Glória a Deus. Então, o pastor Tiago, e o pastor Willer, trazem uma experiência importante para os nossos jovens, porque nós quatro fomos convertidos na juventude. O Willer quis dar uma de novinho, mas ali no fim da adolescência, né? Só falei da adolescência, né? Nós viemos nos jovens, Eu falei quanto tempo passou. Que os nossos jovens tenham os nossos pastores como uma referência, para que eles prossigam na caminhada, e futuramente também serão os nossos pastores, uma grande alegria. E o pastor Tiago deu uma quebra hoje na Késia, que ela acha que os professores de educação física são os mais legais da escola. Mas na atualidade, os professores de robótica estão ganhando um espaço, Késia, maior que a educação física. Tanto que lá no estande, as crianças ficam apaixonadas, e os adultos também. É verdade. Nós todos, né, queremos conferir todas as novidades lá dos estandes do Grupo Ciência. É uma bênção para nós, né? É uma bênção. E é exatamente por isso que eles estão aqui. Há muito o que conversar sobre os diferentes assuntos relacionados à ciência, que também estão mencionados nos livros didáticos, e nós precisamos conhecer um pouco mais dessa relação, desses conhecimentos com a nossa fé. E aí, a pergunta que eu quero fazer para o Willer, é se esses conhecimentos que estão ali nos livros didáticos, eles amparam o relato bíblico da criação, ou existem outras referências? Fala um pouquinho para nós o que você tem visto. É importante a gente entender o seguinte, que nos livros didáticos, nós vamos ter uma série de abordagens dentro da ciência, né? E nem sempre aquilo que está descrito nos livros didáticos vai ao encontro do que está registrado, principalmente no livro de Gênesis. Isso porque existem muitas ideias da ciência. Nós temos as hipóteses, as teorias, e muitas coisas da ciência dizem respeito ao que o cientista interpreta em relação a um determinado fenômeno, como ele acontece, qual é a sua causa, por que aquilo se estabelece. Então, ele vai tentar estabelecer uma série de explicações para aquilo. Existem muitas também publicações na ciência que vão coincidir, vão conferir com aquilo que está registrado na palavra de Deus. Então, isso é importante a gente entender, que não necessariamente esses conteúdos, essas publicações científicas precisam estar nos livros didáticos. Então, é importante a gente saber essa separação. Existe aquilo que diz respeito ao conteúdo dentro do ensino básico, que está previsto na base nacional comum curricular. E existe também aquelas questões que estão dentro do debate da academia, que são áreas da ciência mais específicas. Então, a gente precisa fazer... Que não são escolarizados, né? Exatamente, que a gente precisa fazer essa distinção. Mas, quando a gente fala especificamente do livro de Gênesis, é importante a gente entender que a palavra do Senhor ali, ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, o livro de Gênesis não é um livro poético. Ele é um livro que detém ali uma narrativa descritiva, há uma preocupação ali de descrever a respeito dos fatos. Então, a criação que está descrito na palavra de Deus, ela é colocada de uma maneira muito clara para nós. E eu gostaria só de mostrar, né? Claro. Aqui, eu acho que seria importante, se for possível, colocar uma imagem aqui na tela. Com relação, por exemplo, na criação, na formação da vida, tem um texto lá que está em Gênesis 1, 11, né? E disse Deus, a gente colocou só a primeira parte do versículo, produza a terra erva verde. Então, é a primeira vez que a Bíblia vai mencionar a respeito da vida, da criação da vida, que se relaciona ao reino vegetal. Nós vamos perceber aqui uma coisa, que Deus, ele disse, produza a terra. A terra é aquilo que é inanimado, é a matéria. Então, surge a partir dela erva verde. Isso aconteceu, sim, pela manifestação poderosa da palavra do Senhor. O que a gente vê hoje na ciência em relação a isso? Existem estudos muito interessantes, Eu até destaquei um deles, que até foi publicado na Folha de São Paulo, no ano de 2003, que foi constatado que inúmeras propriedades químicas que estão presentes na terra, no solo, e que elas teriam sido preponderantes para a formação das primeiras células, para a formação das membranas celulares, das vesículas das células. E isso vai ao encontro do que a palavra do Senhor nos diz, que a primeira vida que foi criada, ela foi criada a partir da terra. Então, é como se o Senhor lhe utilizasse aquelas propriedades químicas, então, para constituir a vida. E a gente vai ter outras publicações também, se puder passar a próxima imagem aqui, com relação até à criação do homem, né? Então, informou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, o pó da terra. Essa palavra, no original hebraico, vai estar apar-min-hadamah. Então, que é o pó da terra. Mas, interessante, quando a gente pega no original, esse apar, ele designa muito coisas muito minúsculas, muito pequenas. E, quando a gente vai olhar isso para o lado da ciência, a gente sabe que as partes estruturais da vida, e até para a constituição do corpo humano, elas são minúsculas. São microscópicas os átomos, as moléculas. Então, a gente consegue observar isso que vai ao encontro da palavra de Deus, principalmente porque existe um trabalho muito interessante, que foi colocado no ano de 2007, que vai mostrar exatamente a relação dos elementos químicos que estão presentes na argila e os elementos químicos que estão presentes no nosso corpo. Foi constatado aproximadamente 27 elementos químicos. Outros trabalhos foram produzidos posteriormente, e hoje a gente sabe que existem bem mais do que isso. Então, uma relação bastante interessante. Estou passando aqui de um modo mais rápido, só para a gente poder ver se a gente consegue passar tudo. Mais uma coisa que eu gostaria de passar, se for possível, para o próximo quadro aqui. Vimos aqui em relação à formação do homem. Mas a palavra do Senhor fez questão de registrar como o Senhor fez a mulher. Então, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Agora, passou. Por que será que o Senhor escolheu especificamente a costela? Podia pegar qualquer osso, mas... Exatamente. É porque tem um propósito, né? Exatamente. E até mesmo a costela... A gente já fica curioso vocês falando assim, tá? É porque na costela... Não só na costela, tá? É importante a gente frisar isso. Os ossos longos também, até que tem uma representação do osso longo. Mas eu coloquei a imagem das costelas, porque está registrado na Bíblia. Os ossos chatos também têm... É uma estrutura que é a medula óssea vermelha. Ela contém células-tronco. E as células... São células-tronco hematocitopoéticas. Elas são capazes de produzir, dar origem a todos os tipos celulares sanguíneos. Então, é como se o Senhor, depois que ele fez Adão cair no sono profundo, ele extraísse ali a sua costela, ele realizasse técnicas de engenharia genética para construir, para formar Eva. E há estudos muito interessantes em relação a isso também, no próximo quadro que eu gostaria até de mostrar, em relação a Eva, cujo título do trabalho ficou conhecido mundialmente, pastor, como Eva Mitocondrial. Então, o que acontece? O que essa pesquisadora fez? Ela chama-se Rebeca Lican. Ela fez essa publicação no ano de 1988. Ela pegou amostras de material genético de 147 pessoas ao redor do mundo. Na Oceania, nas Américas, na África, na Ásia, aleatoriamente. E essas pessoas não tinham nenhum tipo de consanguinidade, não eram parentes. Pessoas completamente... Aleatórias. Eram completamente diferentes, eram aleatórias. Então, o que ela fez? Ela fez um estudo das mitocôndrias. Só para poder mostrar aqui para os irmãos, a gente tem uma célula que compõe os nossos tecidos. Dentro da célula tem lá o núcleo. Lá dentro do núcleo fica o DNA nuclear. Só que não é esse DNA que ela estudou, pastor. Ela estudou o DNA que fica dentro da mitocôndria. E por que isso? Porque a mitocôndria, ela tem o seu próprio DNA. E esse DNA é de origem materna. Então, nós herdamos só da nossa mãe. Muito raramente vai aparecer alguém que tenha um fragmento de DNA mitocondrial do pai, mas é uma coisa muito rara. Quase que 100% das vezes, a origem completamente materna. Então, ela fez um estudo com relação a isso. E como que esse material genético vai sofrendo algumas mutações ao longo do tempo. Ela rastreou o histórico desse material genético de todas essas pessoas. Chegou à conclusão de que todas essas pessoas, em algum momento, tiveram origem de uma única mulher. De uma mesma mulher. Então, isso é muito interessante porque, posteriormente, outros pesquisadores deram sequência aos trabalhos de Rebeca Likam e eles fizeram um cálculo do tempo que cada mutação genética teria entre uma e outra. Aí, sabe qual conclusão que eles chegaram? De quanto tempo teria vivido esta primeira mulher? Entre 6.000 e 6.500 anos. Bom, então, são algumas coisas que a gente vê que corroboram com a palavra. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que nós estamos comprovando a Bíblia cientificamente? Não. Até mesmo porque isso não é o nosso objetivo. Mas nós estamos falando porque é importante a gente entender que muitas coisas que estão contextualizadas na palavra, a gente consegue observar também pela ciência. Eu acho que é importante dar destaque a isso, né, pastor? Não, com certeza. A gente nunca vai conseguir provar a Bíblia pela ciência. Porque nós vamos ter essa prova pela revelação do Espírito Santo. Mas alguns aspectos científicos, eles corroboram com aquilo que é a palavra. E não deixa dúvidas sobre esse aspecto. Eles corroboram e alguns estudos, eles levam a esse entendimento daquilo que está na palavra. Mas a confirmação bíblica, ela é só pelo Espírito Santo. É só pela ação do Espírito Santo na nossa vida. É. E tem uma questão também com relação ao universo, né, pastor? Sim. Quando você pega nos livros didáticos, a gente, aqui a parte, principalmente a parte ocidental do planeta, eles trabalham muito a teoria do Big Bang. Como a teoria que é mais aceitada no meio acadêmico. Mas essa teoria, nós temos muitas coisas nelas que não há explicação. Muitas coisas que são mistérios que a gente não alcança cientificamente. E nós vamos ver alguns estudos, principalmente estudos recentes, que vão colocar em xeque mesmo essa teoria do Big Bang. E algumas coisas que fazem com que nós olhamos para a palavra e vemos que tudo aquilo que nós estamos estudando hoje já está descrito na palavra de Deus. E é bom relatar o seguinte, que a ciência, ela vai, ao longo do tempo, ela vai mudando os seus conceitos. E aquilo que era tido como verdade absoluta passa a não ser mais. E um dos exemplos disso, na parte exata, é as leis de Newton. As leis de Newton eram aplicadas em todo o universo e, olha, isso aqui está certo e ponto. E Newton, ele tinha o tempo como algo estático. Só que, e a gente até falou num programa do Ciência e Fé também, só que quando você vai pegar essas equações de Newton e vai calcular a órbita de Mercúrio, por exemplo, dá tudo errado. Você não consegue achar Mercúrio de jeito nenhum, porque Mercúrio sofre com a questão da relatividade. E aí, com as equações de Einstein, que veio mudar esse paradigma de Newton, falando assim, o tempo é estático, Einstein falou assim, não, o tempo não é estático, o tempo é moldado. E aí quebrou uma coisa que era, tipo assim, uma teoria de 300 anos. Quebrou, o tempo não é estático, o tempo é maleável. E aí você pega essas equações de Einstein, vai calcular a órbita de Júpiter, e você acha ele certinho, porque ele sofre com a relatividade. Então, aquilo que era, até Einstein, estabelecido, pós-Eistens mudou totalmente. E a ciência, ela caminha assim. Coisas que hoje são tidas como absolutas, no futuro ela vai tornar obsoletas. Então, trazendo isso para os dias dos nossos filhos, né? Para a questão que é do modo como o conhecimento está sendo sistematizado na educação escolar nos dias de hoje. Então, é provável que a parte desses conhecimentos estudados anos atrás tenha sido assumido de uma outra forma na escola. E hoje, como é que esses conhecimentos, né, aparecem no livro didático? O Willian já falou assim, olha, nem tudo que está sendo discutido na academia está presente na escola básica, né? Então, nem todas as pesquisas que aqui estão sendo mencionadas estão presentes nos livros didáticos. Então, tem aí uma distância desse tipo de conhecimento que hoje a ciência tem discutido como considerado válido para aquilo que está sendo ensinado nas escolas para as crianças, adolescentes e jovens. É isso mesmo? É, isso aí nós temos assim, nós precisamos entender que existe do aluno uma maturidade ao longo do tempo para que ele possa entender alguns processos científicos. Vou falar novamente da minha área da matemática. Você chega para uma criança do primeiro ano e você fala com ela assim, olha, uma soma, 9 menos 5, pode fazer, vai dar 4. Agora, 5 menos 9, não, não pode fazer. Mas não é que não existe? Existe, é porque naquela classe ele não tem maturidade para entender isso. Quando você vai chegar mais para frente no ensino fundamental, você vai chegar para o aluno e falar assim, olha, raiz quadrada de número negativo não existe. para você não existe, porque ele não tem maturidade. Aí quando você vai chegar lá na engenharia, você vai sofrer, porque você vai descobrir que tem os números imaginários que tem a raiz quadrada negativa. E isso vai, ao longo do tempo, você vai aprendendo. A cada fase, nós precisamos adquirir esse conhecimento, porque nós precisamos passar nos concursos, nós precisamos fazer prova vestibular. Então nós temos que aprender essas teorias. Mas também temos que entender que todas elas, elas têm alguma coisa que não, assim, não conseguem explicar tudo. Ainda trazendo para a teoria do Big Bang, eu queria trazer um slide que nós separamos, para mostrar, por exemplo, que mesmo a teoria do Big Bang, que é a mais aceita, ela não responde todas as perguntas. Muito pelo contrário, ela deixa muitas perguntas sem resposta. Um dos grandes mistérios na teoria do Big Bang, que ninguém consegue explicar, é como que a água chegou no nosso planeta. E aí surge um monte de teoria. A teoria de vários cometas de gelo que bateram, mas isso tudo é especulativo, não existe nada que comprove. E aí vem um estudo recente, que é esse estudo aí, ele é recente, é de 2023. A água no nosso planeta é mais antiga do que o próprio Sol. Então a água do nosso sistema solar, veja bem o que está dizendo esse estudo, a água do nosso sistema solar, ele é mais antiga do que o próprio surgimento do Sol. Apesar de nós estarmos falando do sistema solar. Então a água chegou antes do Sol, pelo estudo científico. E aí quando você vai para a palavra, Gênesis 2, Gênesis 1, 2, e viu que a Terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre o quê? Sobre a face das águas. E o Sol só vai ser criado no quarto dia. Então você vê que um estudo científico, ele vai lá e corrobora aquilo que é a descrição bíblica. Então isso aí já é um ponto para a gente verificar que a descrição bíblica é fiel àquilo que foi criado. Ela deixa assim, a descrição bíblica, ela não relata tudo o que aconteceu? Não relata. Mas é um quebra-cabeça que o Senhor nos dá para que nós venhamos a entender a palavra, não pela razão, mas sim pela fé. Nós precisamos entender que nós vamos aceitar a criação, não por um estudo científico. Isso ali corrobora com a palavra, e está tudo certo. Mas o nosso entendimento é pela fé. A fé não vai ser alimentada por isso ali. A fé vai ser alimentada pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente vai mais para frente, pode passar o próximo slide, e aí eu vou mostrar para os irmãos o seguinte. Isso aqui é uma representação de um quasar que foi identificado pelo telescópio James Webb. E ele tira uma foto, um quasar é como uma espécie de um buraco negro que está sugando tudo ali. Só que aquela coluna em volta ali, parecendo ali um anel, parece poeira, mas aquilo ali tudo é água. Aquilo ali tudo é água. É mais ou menos como a água chegou no nosso sistema solar. E aí quando a gente olha por aqui, a gente fala assim, olha, isso aí é sem forma. E vazio. Então muito provavelmente era alguma coisa parecida. E Deus fez com que isso tudo se juntasse no lugar só. Ainda falando sobre a teoria do Big Bang, que é a mais aceita, pode passar ao próximo. Nós temos um grande problema nos cálculos, que é o seguinte. O Big Bang, ele fala o seguinte, olha, nós, essa expansão, essa grande explosão, ela surgiu há mais ou menos 13,8 bilhões de anos. Essa é a conta que se faz, porque a gente vai pegando algumas equações de Einstein, vai voltando ela no tempo, e a gente consegue chegar a 13,8. Mas quando a gente olha para o espaço, a gente identifica coisas que não corroboram com esse tempo. E o James Webb, ele vem também debatendo muito isso. Porque ao olhar para um espaço vazio, esperava-se que o James Webb achasse as galáxias todas deformadas, como a teoria prevista. Toda bagunçada, como a teoria previa. Só que nós achamos galáxias prontas. E isso faz, tem alguma coisa errada com esse cálculo. Então não é 13,8, tem alguma coisa errada já aí. E precisa ser revisto. E isso está sendo revisto pela comunidade científica. E outro problema, essa estrela aí, é chamada, ela é denominada, é o apelido dela de Estrela Matusalém. Por quê? Quando eu pego as equações que determinam que o Universo tem 13,8 bilhões de anos e calculo na Estrela Matusalém, ela mostra que essa estrela tem 14,27 bilhões de anos. Então, peraí, essa estrela é mais velha do que o próprio Universo. Então são inconsistências que nós não sabemos responder. Eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte, imagina que você vai lá na África, na savana africana, com toda a biodiversidade e você vai lá e tira uma foto. Imprime essa foto e entrega para um biólogo botânico e fala assim, ó, fale tudo o que existe lá na savana, tudo como surgiu. Ele vai olhar e ele vai ter algumas deduções. Ele vai olhar um elefante pequeno, um elefante adulto e um elefante velho. Ele vai dizer, ah, então, o elefante nasce. E é isso que a gente consegue fazer do Universo. A gente tem uma foto de um tempo muito curto e aí a gente começa a especular. E algumas dessas especulações batem, outras ficam sem respostas. E tem muita coisa no Big Bang que não tem resposta. Vou passar o próximo para os irmãos entenderem. Olha, então, assim, o pastor Tiago e o Willer estão trazendo é que quando nós estamos falando de conhecimento científico, aquilo que é considerado pela estrutura da Revolução Científica, conhecimento da ciência normal, conhecimento que é refutado, isso é tudo muito provisório. Hoje nós temos muitos recursos que trazem outras narrativas, embora ainda exista um tipo de narrativa que é mais hegemônica nos livros didáticos, considerada, mais divulgada para as nossas crianças e adolescentes. Há um movimento muito grande na ciência, não é? Então, parte daquilo que está sendo compartilhado na escola nem é tão atual em relação aos resultados que nós temos hoje quanto à origem do universo, quanto à composição do nosso corpo. É isso mesmo? Sem dúvida. A gente precisa aprender essas teorias porque nós vamos precisar passar no vestibular, vamos precisar fazer o Enem, e temos que entender essas teorias. Não é que a gente pode chegar na sala e falar, não, isso aí está tudo errado. Não é disso, a gente precisa aprender essas teorias, dominá-las, até porque lá na frente quando surgir dos jovens de hoje cientistas lá na frente, dominando a teoria e dominando a palavra, nós vamos ter outra visão de tudo. E aí o Senhor vai acrescentando as coisas. Entendeu? Essa é uma pergunta, pastor, que eu ia fazer no momento anterior que o Senhor colocou. então nós como pais, os pais que nos assistem, os filhos quando entram no sexto ano começam a ver a questão sobre a formação do sistema solar, né? Nós não precisamos temer a aprendizagem que está no livro didático. Essa aprendizagem é importante para os nossos filhos. Sim, é muito importante do ponto de vista acadêmico, até porque ele está no sexto ano, aí ele vai fazer o ensino médio, no ensino médio ele vai tentar uma faculdade e ele vai precisar desse conteúdo para ser aprovado nas próximas etapas. Exatamente. Então ele precisa dominar isso. Eu acho que é importante porque assim, observando a sua pergunta, a gente fica imaginando um pai quando recebe a notícia do filho, olha, eu aprendi, pai, hoje sobre o Big Bang. Já leva um susto. Aí o pai que é servo, já fica preocupado, mas como é que é isso? O que você aprendeu lá? E aí ele vai trazer a versão da forma como ele ocorreu. Olha, isso que o pastor Tiago trouxe. Mas a gente vai observar que alguns pais, muitas vezes, eles ficam um pouco nervosos, né? Aflitos. Porque querem mostrar, não, mas isso aí é só uma ideia da ciência, que você olha, a verdade é a palavra. É muito importante a gente entender que o conhecimento científico, ele é muito importante como o pastor Tiago diz, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo, é importante o pai mostrar para o filho, valorizar aquele conhecimento, mas ao mesmo tempo, mostrar para o seu filho que a palavra do Senhor, ela também traz aquelas respostas que muitas vezes estão ligadas não no campo da ciência, mas ao campo espiritual. Então, essa experiência com o espiritual, o pai, ele tem que ir trabalhando com o seu filho desde a infância, desde criança, para que ele tenha uma experiência com o Senhor. E aí, tudo aquilo que ele for aprender na escola, seja as teorias envolvendo a origem do universo, a origem da vida, a origem do homem, ele vai chegar à conclusão de que aquilo faz parte do conhecimento humano, faz parte das ideias da razão humana. Mas o que ele precisa mesmo é de entender que existe um Deus que é vivo e ele precisa ter uma experiência com esse Deus vivo, porque aí ele não vai confundir uma coisa com a outra. O pastor Jodeutti, ele sempre fala isso, a gente entender essa diferença entre o que é ciência e fé. Então, é uma coisa muito simples, a gente fala, é simples, mas ainda assim, as pessoas fazem uma confusão com relação a isso. Fazem uma confusão. Fazem uma confusão da obra criadora, a obra redentora. Exatamente. A gente não pode esperar que uma, que a gente tem hoje, o maior embate disso aí é o evolucionismo e o criacionismo. A gente não pode pensar que a teoria do criacionismo, que ela é, ela é, às vezes, defendida até por profissionais ateus, a gente não pode pensar que a possível comprovação da teoria do criacionismo vai aumentar a minha fé. Porque não vai. Mesmo que as teorias do criacionismo avancem, mesmo que as teorias do evolucionismo voltem, retrocedam, isso não pode abalar em nada, não pode acrescentar e nem diminuir em nada a nossa fé. Até porque, porque a fé não é desse ambiente criador. A fé vem do universo redentor. Sim. e ela entra no nosso coração pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra, precisamos ter experiências com o Senhor, levar os nossos filhos a ter experiências com o Senhor, para que eles saibam exatamente o que o William falou. Olha, as coisas dessa vida são importantes, nós precisamos saber a ciência, precisamos entender, mas o mais importante é as coisas da eternidade. Porque aqui tudo tem um tempo finito. Na eternidade tudo é eterno. Eu me lembro quando eu era criança, eu só aprendi sobre uma teoria. Hoje, tem muitas que são mostradas na escola, mas eu me lembro que na minha infância eu só aprendi a respeito de uma. Hoje, um dia meu filho chegou em casa falando assim, o professor pediu para conhecer a respeito do universo e assistir o filme Era do Gelo, Minions, eu falei, isso é bacana, vamos assistir juntos porque ele mistura muitas referências com estudos bíblicos e com a ficção, com a licença poética dos filmes. Falei, olha, isso é bacana, mas a gente também vai assistir os episódios do Ciência e Fé porque aí a gente vai ter uma outra referência porque se a ideia é ampliar as referências, a gente também vai atrás da referência que nos interessa. É importante dizer o nosso tema, o nosso tempo aqui ele vai caminhando. É verdade. No próximo episódio os irmãos permanecerão conosco para conversar sobre a origem do homem, quais são as dúvidas. O Willer ficou acanhado, mas Tiago, mas depois eles vão contar uma experiência que eu tive quando a gente se assusta, como pais, a gente se assusta. Será que essa teoria vai trazer dúvida para os nossos filhos? Não vai trazer dúvida? como que nós devemos proceder? Então nós vamos caminhar com esse tema, né, Kézia? No próximo episódio. Irmãos, uma alegria ter o pastor Tiago, um Gido Willer aqui, não é, Fernanda? E nós contamos com vocês o nosso próximo episódio para dar continuidade a essa conversa tão importante para nós e para as nossas famílias. Amém, irmãos? Amém. Obrigada pela visita, pela presença maravilhosa. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Você que nos acompanha, nós também queremos saber se você aprendeu mais a respeito dos conteúdos, dos livros didáticos, na relação com a Bíblia, dos conhecimentos científicos. Essa demanda também está presente em sua casa. Então compartilhe conosco a sua experiência, as questões que aparecem, as conversas e também as orientações que vocês têm dado aos seus filhos. Como é importante pensarmos juntos os desafios deste tempo. Convidamos você a participar conosco por meio do nosso Instagram, arroba icm.organizaçãoemetodo.com.br e grandemente a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor.